O novo eixo rodoviário da variante à Estrada Nacional 14 começa a ser construído em breve. A requalificação da via e a construção de uma ponte sobre o rio Ave, esta foi a solução encontrada para resolver o estrangulamento rodoviário da Estrada Nacional 14. No dia 31 de janeiro, no âmbito da visita do primeiro-ministro Passos Coelho à empresa Continental Maborde Lousado, foi anunciada finalmente a resolução para os constrangimentos rodoviários da Nacional 14, usada diariamente por cerca de 30 mil veículos, uma boa parte deles pesados. Assim, o primeiro projeto da execução da variante à Nacional 14, orçado em mais de 200 milhões de euros, é substituído agora por um novo de 36 milhões que contempla várias intervenções rodoviárias nos concelhos de Famalicão, Trofa e Maia, a iniciar em breve. Em concreto, no Conselho Famalicense, haverá a duplicação de via de calendário até à nova rotunda em Vilarinho das Campas. Depois, na rotunda do Lago de Secante, em Ribeirão, serão criadas duas direções, uma para a zona industrial de Lousado e outra para Ribeirão. O projeto prevê ainda a construção de uma nova ponte sobre o rio Ave, como explicou o presidente da Câmara de Famalicão. Portanto, o que acontece hoje é que nós temos uma solução que se coloca à nascente da 14 e que, portanto, tem como objetivo o triestinal de trânsito que se desloca entre o norte de Famalicão, nomeadamente a zona de Gavião, e o sul de Famalicão, a zona de Vilarinho das Campas. Essa solução permite criar uma verdadeira acessibilidade, segura, confortável, rápida e direcionada para todo o trânsito que circula entre o norte e o sul do Conselho. E, mais do que isso, permite uma nova travessia sobre o rio Ave. A nova travessia sobre o rio Ave era fundamental. Sabemos que a atual travessia é uma travessia que está congestionada, que está condicionada pelas edificações. Aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos na periferia da 14 impede que a ponte sobre o rio Ave sofra qualquer tipo de intervenção. E sabemos que uma das razões mais ponderosas para o constrangimento sobre a 14 tem a ver com a ponte sobre o rio Ave. Esta ponte nova que aqui hoje foi anunciada, que vai ser construída a nascente do atual ponte, que vai passar próxima desta unidade de Fabril, que é a continental. que vai desaguar na nascente 14, junto ao Lago de Escanto, a sul da atual rotunda do Lago de Escanto, vai permitir resolver o constrangimento a sul. Paulo Cunha diz que a requalificação da via permitirá um acesso muito fácil ao Conselho Famalicense. A norte vamos criar um acesso qualificado de duas vias na relação que existe entre a atual rotunda que está a ser construída e a rotunda sul da variante. Ou seja, isto permitirá que quem vem da trofa, passando pela nova vacilidade sobre o Ave, terá um acesso muito fácil para atravessar toda a cidade de Fabrilicão, todo o Conselho na perspectiva sul-norte, passando desde Ribeirão, Lousado, Vilarinho das Câmaras, Calenário, a freguesia de Antas e de Fabrilicão e Gavião. Portanto, ficamos com uma cidade norte-sul qualificada. O presidente da Câmara revelou que já há financiamento para este projeto, sendo que, na totalidade, esta infraestrutura rodoviária estará pronta em 2018. Sabemos que os meios financeiros estão disponíveis, existem, resultam alguns do orçamento de Estado, outros do encontramento comunitário em que nos serimos, e já temos um fazeamento da execução destas obras, que permite que os concursos comecem já na próxima semana, como o senhor presidente da UEP anunciou, a obra física pode ser executada já em 2015, e em 2018 estamos seguros, no primeiro trimestre de 2018, portanto, dentro de três anos, estamos seguros de que teremos concluído este projeto. Sobre esta nova solução para os constrangimentos rodoviários na Nacional 14, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, considerou-a sensata, tendo em conta a realidade atual do país. É uma solução económica, mas eficiente. Eu creio que o futuro, as gerações futuras, também beneficiarão dela. E beneficiando dela é natural que também possam suportar uma parte dos seus encargos e não apenas dos seus benefícios. O que nós não podemos é ter sempre soluções desequilibradas, em que aqueles que beneficiam delas durante anos não as suportam nos seus custos, e aqueles que têm um benefício marginal muito lá no futuro são aqueles que, no essencial, as vão pagar. É este novo balanceamento que nós precisamos de fazer. E, portanto, fico muito satisfeito de hoje estar aqui numa altura em que é possível explicar com muito detalhe qual é a solução que vai funcionar e agradecer, sinceramente, quer às Câmaras Municipais, quer a todos os técnicos e a todas as instâncias administrativas que intervieram com este sentido prático, com este sentido de bom senso, com este sentido da realidade, para poder resolver problemas que, de outra maneira, não seriam resolvidos. O primeiro-ministro visitou a Continental Mabor, em Lousado, no âmbito das comemorações dos 25 anos da presença em Portugal deste grupo alemão. A Continental Mabor é uma das empresas mais exportadoras do país e é tida como a melhor empresa do grupo, tendo produzido mais de 17 milhões de pneus em 2014, para um total de 67 mercados. A empresa emprega 1.752 pessoas. O presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor aproveitou para anunciar que Lousado poderá receber um novo investimento do grupo alemão. Estamos em condições de anunciar que fomos selecionados para acolher um novo investimento a ser desenvolvido nos próximos 3 anos aqui em Lousado, neste mesmo sítio onde estamos hoje. Trata-se de um projeto na área dos Specialty Tyers, cujo valor de investimento é significativo e criará mais umas dezenas de postos de trabalho. Este projeto só será possível com o apoio do Estado, já que a fábrica de Lousado está em concorrência direta com outras unidades de países do leste europeu. Nos próximos meses daremos notícias tão logo que tenhamos a confirmação de que o projeto de investimento foi aprovado pela Casa Mãe. De realçar que não sendo Lousado a primeira escolha para o grupo continental para este projeto, é neste momento a mais forte candidata graças ao compromisso claro pelo Partido do Estado, não só através de suporte aos programas de investimento, mas também na redução anunciada de IRC. Na visita à Mabor, para além do Primeiro-Ministro, estiveram ainda o Ministro da Economia, Pires de Lima, o Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, e ainda o Presidente das Estradas de Portugal, António Ramalho.